Feliz ano novo. Feliz ano novo, olha, toda de branco, bonita e muita sorte pra você, tá? Pessoal da Estetic Line, pode falar, Verinha. Desejo a todos os alunos da Estetic Line um Super 97 com muita prosperidade, muita saúde e muita paz, que é o mais importante pra todos nós. Começando mais um ano juntas, hein? E em 1997 nós esperamos dar um super atendimento ainda melhor pra vocês, alunos da Estetic Line. Breve, breve, surprise. E pra toda a equipe do Shop Tour, olha, um 1997 maravilhoso que vocês merecem. É isso, Verinha. Agora, vamos falar da programação? Manda presente, manda presente. Presente, você vai ganhar um mês de ginástica aqui numa promoção da semana na Estetic Line. Vamos falar como funciona. Se você fizer a programação, que são dois meses de ginástica com dois meses de musculação e toda a parte de estética que você ganha, 15 tratamentos que você deita, vai fazer massagem, emagrecimento, eletrolipoforese, o Form Skin, que é pra enrijecimento do bumbum, o Pressure e o Thermo Slim, tá? Toda essa programação é pra reduzir, diminuir as suas medidas e combater a sua celulite. Então, você deita e deixa que a gente trabalhe. 15 sessões de tratamento. Então, se você fizer essa programação que você paga 2,69, você tem ao invés de dois meses de ginástica, três meses. Que bom, hein? Então, três de ginástica, dois de musculação e toda a parte de estética que são 15 sessões, duas parcelinhas só de 69 reais pra você entrar o ano, ainda melhor, ainda não vai direito. É uma promoção que vale só pra essa semana, então você tem que ligar pra cá, 543-3550, fica aqui em Moema. Tem mais um telefone? 531-3844. Tem que ligar agora pra poder fazer parte dessa programação de ano novo de 1997, maravilhoso. Bolsa pra todas as mensalistas, né? Que fizerem a programação de mensalistas. E você que quiser começar já a perder tudo que te incomoda, nós estamos aqui, nós não fechamos. Você pode ligar agora e já fazer sua reserva e começar logo. Não fique brigando com a comida na mesa, não. Venha pra Estetic Line e você vai ficar em cima. Queima aqui. 1997, anota 10 pra todos nós. É isso aí, Estetic Line. Valeu, velhinha.